Fala galera da psicologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e se você que está me assistindo ainda não é inscrito no canal se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificação porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e que com certeza se você algum dia fizer a graduação de psicologia você terá essa matéria, essa disciplina como obrigatória na grade curricular É verdade Eu estou falando da história da psicologia, então deixe seu like e vamos direto ao vídeo Bom, então vamos lá A psicologia não surgiu diretamente como uma ciência Ela começou como um ramo da filosofia e continuou por cerca de 2 mil anos antes de emergir como uma ciência e ela também começou como um resultado da curiosidade dos cosmólogos para tentar entender as experiências místicas e atividades de pessoas e eventos E estes eventos incluem as suas experiências na vida, os sonhos, a vida materialista, os impulsos que temos e também as peculiaridades no comportamento das pessoas em diferentes situações O termo psicologia foi encontrado pela primeira vez em livros filosóficos do século XVI e foi formado de duas palavras gregas A primeira delas é psique, que significa alma e que por alma entende-se como o princípio subjacente de todos os fenômenos da vida mental e espiritual E a segunda palavra é logos, que significa estudo E agora na animação a seguir vamos entender um pouco mais sobre a história e origem da ciência da psicologia As ideias modernas sobre a mente e o seu funcionamento foram derivadas da filosofia grega E uma das primeiras pedras na base da psicologia como ciência foi colocada pelo médico grego clássico chamado Alquimeão de Crotona no século VI a.C. E Alquimeão propôs que a vida mental é uma função do cérebro Sendo esta a ideia que fornece uma base para entender a psiqueira humana até hoje Os outros filósofos gregos notáveis foram Hipócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles E Hipócrates, conhecido como o pai da medicina classifica as pessoas em quatro tipos Com base nos humores corporais Que são sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático Já Sócrates reconhecia a mente também Além da alma Ele tinha analisado as atividades da mente Na forma de pensamento, imaginação, memória e sonhos Além disso, seus alunos Platão e Aristóteles Reforçaram e continuaram a ideia de Sócrates Mas, no entanto, eles não tiveram muita crença na existência da alma Então, eles enfatizaram a capacidade de raciocínio do homem E chamaram o ser humano de animal racional Platão estava mais interessado em saber o papel da mente No controle do comportamento humano Sendo ele o progenitor do dualismo em psicologia Platão considerava materiais e substâncias espirituais O corpo e a mente Como dois princípios independentes e antagônicos Mas ele não poderia esclarecer sua dúvida de forma satisfatória O dualismo de Platão foi largamente superado por seu aluno Aristóteles Que reuniu o pensamento psicológico com os estudos naturais E restaurou a sua estreita ligação com a biologia e medicina Aristóteles transmitiu a ideia da inseparabilidade da alma e do corpo vivo Ele levantou a hipótese de que a mente é o resultado das atividades psicológicas E disse que é necessário entender os processos psicológicos Incluindo as atividades dos órgãos dos sentidos Que ajudam o indivíduo a experimentar o seu ambiente Esta suposição era acessível para a verificação por causa da sua base científica Sendo verdade que o cérebro controla nossas experiências e comportamentos conscientes Então, depois de um tempo, veio o filósofo francês Chamado René Descartes Que postulou a existência da alma como uma entidade separada Que é independente do corpo Descartes disse que o nosso corpo é como um motor de automóvel Que vai continuar o seu trabalho sem a supervisão da alma E, portanto, o corpo e a alma são separados Ele declarou também que o homem tem uma natureza dupla Ou seja, mental e física E, desta forma, esclarecia a dúvida levantada por Platão Onde afirma que o processo de duvidar é a prova de existência da alma E, com base na sua famosa frase Penso, logo existo Em outras palavras, a alma deve existir em mim Porque eu posso pensar A principal função da alma Bom, gradualmente A medida que a perspectiva científica foi desenvolvida A filosofia começou a perder a sua proeminência Assim também como a alma Em seguida, a psicologia foi definida como o estudo da mente Onde a palavra mente era menos misteriosa e vaga do que a palavra alma E, portanto, esta definição foi continuada por algum tempo Mas, eis a pergunta Quando surgiu a psicologia como ciência oficialmente E quem foi o seu fundador? A psicologia surgiu como uma disciplina científica pelo estabelecimento do primeiro laboratório De psicologia experimental Em 1879, em Leipzig, na Alemanha Por Wilhelm Wundt E é aqui que os primeiros psicólogos profissionais Adquiriram as competências de trabalho experimental Para estudar a mente Wundt Wundt centrou suas experiências nas experiências conscientes E ele substituiu o conceito de espírito por consciência Adotando, então, o método da introspecção Decorrido algum tempo O desenvolvimento da psicologia como uma ciência independente Tem ímpeto E os psicólogos começaram rejeitando Os diferentes métodos e abordagens baseadas em especulações E tentaram fornecer base científica para o assunto Esses esforços resultaram no surgimento de diferentes escolas de pensamento Como o estruturalismo O funcionalismo O behaviorismo O gestaltismo A psicanálise E a escola humanista Onde a formulação dessas escolas Tem levado a várias abordagens Para entender o comportamento Em suas próprias maneiras